O que é que você vai dormir na casa? O que é que você vai dormir na casa? E vai dormir na casa? Deixa eu falar, posso falar? Quem não é homem de bebê aqui Por favor, levanta da mesa Sai o um Quem não é homem, levanta da mesa Sai o dois Então bora de cinco, vai Pau Pau, pau Para não, para não, para não Cada um, vira sua, vira sua, vira Para Quem não é homem, sai da mesa Sai da mesa Quem vai pagar Quem vai Vou pagar minha blogueira Vou pagar, dê uma bota Vai dormir na escada Dê uma bota Vai dormir na escada 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 Obrigado.